Essa moeda é muito bruta dentro da Numismática. Vamos saber por quê. Salve, salve meus amigos e minhas amigas. Seja bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da Numismática. Meu nome é Wellington Henrique e vocês estão no canal Wellington Novos Colecionadores. Hoje nós vamos para a apresentação da nossa moeda 5 centavos do ano de 2008, que tem uma baixa tiragem. Foram confeccionadas 28.577.000 unidades. E isso faz essa moeda muito especial dentro da Numismática, desejada e cobiçada pelos colecionadores. Pessoal, vamos atualizar valores de catálogo 2022. Nos três estados de conservação. MBC, muito bom estado de conservação. Soberba, 90% da sua característica de cunhagem. E FC, a moeda genuína, que não entrou em circulação. Vamos conhecer primeiramente detalhes da nossa moeda. Esse lado é meu reverso. Temos as linhas de agonais de fundo, valor 5 centavos. O ano de 2008, a bandeira e as 5 estrelas. O bordo dessa moeda é bordo liso. Vamos agora para o seu anverso. No seu lado oposto, nós temos o busto de Tiradentes, a pomba e o triângulo. Disco Brasil, as linhas de agonais de fundo, dando destaque a todos os elementos. E do lado direito, temos o disco Tiradentes. Vamos conhecer valores de catálogo nos três estados de conservação. MBC, muito bom estado de conservação. Soberba, 90% da característica de cunhagem. E FC, a moeda genuína, que não entrou em circulação. Pessoal, eu recebi o pedido de um de vocês, Fernando Silva Silva. Obrigado, meu irmão, pelo incentivo a esse trabalho. Não só esse trabalho, mas também em outros canais que você está incentivando e apoiando a divulgação da nossa numismática. E Fernando Silva Silva, ele pediu que eu chamasse e fizesse a indigação desse Lorde, o mago da numismática, Mestre Disseu. Vamos conhecer o trabalho do canal Scooby-Doo Numismática e fazer o canal de Mestre Disseu atravessar fronteiras. Forte abraço, Disseu. Forte abraço, Fernando Silva Silva. E vamos juntos nessa caminhada. Vamos que vamos. Pessoal, essas moedas de baixa tiragem é muito interessante. Quando você resolve fechar a coleção da família do real, você vai ver como é difícil de encontrar uma moeda dessa no garimpo. Aí você só tem um recurso, entrar dentro do mercado. Isso aí é fato, viu, pessoal? É difícil de achar no garimpo. Se caso você achar, pode ter certeza, você encontrou uma moeda muito especial. O valor da nossa moeda, 5 centavos, 2008, tiragem 28.672.000 unidades, está custando R$13,00 no Estado de Conservação em BC, R$45,00 soberba e R$140,00 no Estado de Conservação FC. Agora, aquele momento especial. Apreciação. Eita, moeda diferenciada, viu, pessoal? Mais uma bruta moeda da nossa numismática. Reverso. Anverso. Busto de tirar dentes. Bela peça. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Já vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe aquele like para fortalecer. E compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Vou deixar três vídeos na tela final para que você continue conosco. Vamos que vamos. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações.